Como é essa função vincular ao Windows? Vincular ao Windows é um aplicativo que você coloca no seu computador. Você instala no seu computador um programa chamado vincular ao celular. Então isso é um programa, uma função de você conectar o seu celular Android ao computador Windows. Tá? Ao computador Windows. Quando a gente fala computador Windows, pode ser computador, pode ser notebook também. Então você usa esse programa vincular ao Windows. Então no meu caso, aqui nas configurações, eu tenho essa opção aqui, conexões. Cadê aqui? Aparelhos conectados, vamos ver se é aqui. Aqui, vincular ao Windows. Só que eu preciso fazer o processo de vinculação. Então eu preciso ativar, no computador eu preciso baixar esse programa de vincular. E aí eu coloco o número, faço todo o processo. O próprio celular vai te guiando. E aí pronto. Uma vez que o celular está conectado no computador, Você consegue ver as notificações do celular no computador. Você consegue ver abrir o celular, os arquivos e os aplicativos pelo computador. Então você vincula o celular ao computador. Eu já fiz uns testes, mas eu não consegui adaptar muito não. Porque toda notificação que o seu celular recebe, vai apitar no computador. Aí eu não aguentei. Muito barulho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto